Este é o smartphone Poco X5 5G. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode configurar o Game Turbo neste modelo. Você pode procurar o ícone do Game Turbo aqui na tela inicial, ou você pode vir aqui na opção de segurança, caso você não encontre o ícone, arrasta para baixo e procura aqui a opção Game Turbo. Ele abriu aqui no Game Turbo, aí você vem aqui nesta opção de configurações. Aqui você consegue ativar o Game Turbo, outras opções que você pode ativar. Aqui você também consegue ativar o atalho na tela inicial, caso ele não esteja ativado. Ele também tem essa opção de modo desempenho, otimização desempenho você pode ativar, essa outra opção também. Ele também conta com a opção não perturbe, experiência melhorada, você pode ativar todas essas opções aqui nesta aba. Aqui também restringir botões de gestos, você pode ativar. E ele também tem essa opção configurações adicionais, que você pode editar individualmente em cada jogo. Aqui por exemplo, tempo de resposta de toque, sensibilidade de toque, você consegue editar. Aqui a área de resistência de toque, ele fala mais alguns detalhes e você também consegue editar. E depois se você editou e quiser voltar, você consegue restaurar configurações padrão. Aqui também tem essa opção de mais, que você consegue adicionar jogos, ou se você quiser você também consegue remover. E é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês alguns detalhes sobre algumas configurações que você consegue editar no Game Turbo nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.